1, 2, 3, vai! Jô, tá começando 15 minutos como? Boladão no tecladinho, como que é que é que é? Bolado, 15 minutos bolado, então vem, então vem, 1, 2, 3 e vem! É um clássico, não parece uma música eletrônica? I am your master, when I am your master, when I am your master, when I am your master. Bata fogo, é o melhor. 15 minutos começando, você pode mandar pra gente o seu acorde, o seu teclado aqui para marcelo.adnei.com.br Muita emoção, mano, que abre nesse tecladão aí. Ah, rapaz, curtiu o gran finale aqui, rapaz. Quanta emoção, close lá, Botafogo campeão da Libertadores 2012, negócio tá muito louco, tá muito crazy, mande seu e-mail pra cá, como fez, por exemplo, essa pessoa aqui, que se o acorde funcionar daqui. Paty e Gilson, Adnei, queremos nos casar. Olha que bosta. Ah, essa. Vamos nos casar em setembro, estamos na fase dos preparativos, e claro que a noiva aqui tá ficando louquinha. Tchau. Claro que a noiva tá louca, toda noiva é louca, já reparou? É, toda mulher é louca, né? Toda noiva é tipo... Eu sou noiva! Eu vou ser noiva! Eu tô um pouco... Imagina que eu tô uma noiva de TPM. Ah, meu Deus do céu. Me dá um chocolate! Noiva do TPM, não é uma coisa louca. A noiva é uma neurótica. Quem que vai casar com uma noiva dessa, meu Deus do céu? Olha aqui, eu falo um negócio pra você, hein? Ó, é... Se você quiser fazer um casamento, eu tenho duas dicas básicas pra você. A primeira, compra a bebida mais barata que tiver, porque você vai gastar menos dinheiro e os convidados vão embora mais cedo com dor de cabeça. E a segunda dica que eu tenho pra você é a seguinte, compra 30 buquês. Pra não dar problema. Sabe aquela baranga que não pega o buquê, vai falar mal do teu casamento depois. Falar, o casamento foi péssimo. Péssimo. Aquela velha pegou o buquê na minha fé. Então, pô, já temos até um buquê aqui. O homem não gosta de casamento, né? Porque é o negócio seguinte, o homem vai casar pra quê? Vamos zoar meu carro todo, vamos pastar minha maçaneta. Não é não? Rapaz, como diria o Kurt Cobain? Casado, enterrado. Casado, enterrado. Eu vou até jogar esse buquê fora aqui pra não ter a possibilidade. Vai pro banheiro esse buquê, que é pra ninguém pegar isso aqui de jeito nenhum, né? Pra gente não ter problema. Bom, vamos nessa. O casamento para a mulher é igual ao Fla-Flu para o homem. É a mesma importância, né? Basicamente, né? Porque o homem não é fiel exatamente à mulher. Ele é fiel ao time, né? O time dele pode fazer tudo. Pode perder, pode sacanear ele. Na verdade, o jogador pode trair, pode ir pra outro time, que ele continua fiel ao time. Imagina. Lógico, não tem problema. Pra traição, vale aí, né? Você tem namorada, Kiaba? Eu não posso falar essas coisas no ar, né? Se a resposta for sim, você não sabe se a mulher. Você sabe se vai ficar com ela até o fim dos seus tempos. Mas e com o Fluminense? Você vai ficar com o Fluminense até o fim dos dias? Ah, eu fico com o Fluminense até onde for, viu? Até na terceira divisão. A gente tava lá no Maraca, lá, torcendo lá. Com o branco, lá, jogando ali no ataque. Ele tentando fazer gol e não conseguia, rapaz. É tipo, pô, difícil isso aí. Com o branco no ataque? Com o branco, é, rapaz. Bom, vamos lá. Vamos nessa aqui. A mulher nem imagina as preocupações do homem no casamento, né? Por isso que a coisa também é tão distante. Aliás, tem uns homens que são tão frios, cara. É uma coisa impressionante. O cara tá lá malhando, não fazendo o abdominal. Aí o outro fala assim, pô, cara, vamos sair hoje? Ele fala, pô, vamos. Só que eu vou ter que chegar à tarde, que eu vou daqui pra casa. Tomar um banho, dar uma passada no trabalho. Depois eu vou dar uma casada. Depois do casamento, a gente pode dar uma saída, não sei. Dá uma ligada pra mim. Ah, imagina, né? Porque pro homem não tem tanta expectativa quanto tem pra mulher, né? É um fanfarrão. Agora, fico pensando uma coisa. É aquele momento que o padre pergunta. Me conta. E aí? Aceita fulana de tal como sua legítima esposa? Será que algum fanfarrão pediu um tempo pra pensar? Tipo, você aceita, Marcelo, fulana como sua legítima esposa? Pô, bicho, eu vou pedir dez minutinhos pra pensar, tá? Enrolar um cigarrinho animado aqui, tá? Vou... Foi o casamento do Raul Seixas. Foi assim, ele... Peraí, seu pai, eu não vou pensar aqui sobre esse casamento. Será que vale? Será? O que foi o fanfarrão que falou não? Será que teve alguém que falou não no casamento? Imagina, não. Aí vai embora. Eu acho que teve. Eu acho que foi mais ou menos assim, ó. Senhor Sérgio Malandro, o senhor aceita fulana como sua legítima esposa? Não aceito! Ficadinho do malandro! Eu ia ser assim. Aí não dá certo, né? É um fanfarrão. E aquela pergunta assim, alguém tem alguma coisa a dizer contra o casamento? Imagina, hein? Imagina, eu tenho! Ele é meu! Isso que para o casamento. É uma confusão, né? Ah, que coisa de louco isso aí. É uma coisa de louco. Vamos aqui agora. Os tipos da festa de casamento são muito interessantes. Tem o tio bêbado. Já percebeu o tio bêbado? Aquele que bota a gravata na cabeça. Começa a dançar a música de viado animado. Ah, é... Né, cara? Tem também aquele cunhado. Dá vexame, né? Fica bêbado. Vexame. Dá em cima da sobrinha. Ah, meu Deus do céu. Tem aquele cunhado que não pagou a conta, mas se acha um filtrão. Fica à vontade, hein? Pode beber, hein? Pode beber. Quer que eu pegue para você uma bebidinha aí? Uns pumantes? É. O cunhado, ele é assim. Tem também vovô e vovó que perdem 80 anos. Eles têm 102, com 22. Dançando... Sou eu bola de fogo e o calor tá de matar. A vovó tá assim na pista. Ah, que sacanagem. Né? Que coisa de louco. Vovô vira safadeira. E tem também as tias solteiras que ficam chorando. Coitado, né? Eu não perdi um pouquinho de novo. Ninguém vai querer casar comigo. Sorte dela. Ela tá chorando. Ela não sabe que ela é sortuda, né? Ah, tem gente que fica solteira aí. As tias ficam solteiras. Mas elas vivem bem. Fica solteira aqui, vidão. Fica vendo novela lá, né? Você ficar vendo novela, ficar na internet ali naquele bate-papo ali das salas de sexo, sabe? É tão legal isso, né? Bastou, né? Pra que é casado? Pra ser casado. Gente, uma webcam. E você nem pega vírus, quer dizer, se você clicar no lugar certo. Ué, é isso, gente. A vida é assim. E aquela coisa de bodas, é uma loucura o negócio de bodas. Você vê que quando você tem um ano de casado, você tem bodas de papel. Olha que coisa horrorosa. Você aí que tá namorando uma pessoa um, dois, três anos, você faz bodas sim. Um ano bodas de papel. Dois anos bodas de algodão. Cinco anos, bodas de madeira, né? Ou ferro, você escolhe. Sete anos é bodas de latão. Olha que bacana. Você namorou sete anos, se esforçou pra chegar a bodas de latão, é sacanagem. Aí vai melhorando. Vinte e nove anos, você faz bodas de erva. Pena que o Bob Marley não ficou vinte e nove anos casado. Porra, rapaz, essa bodas aí é boa, hein? É verdade. Aí, sessenta e cinco anos, bodas de platina. E cem anos, bodas de jequitibá. Olha que sacanagem, é um absurdo. Você fica casado cem anos pra fazer bodas de jequitibá. Porra, quem que é? Tu quer fazer bodas de jequitibá? Mas quem que vai ficar vivo cem anos, rapaz? Boda de empê amarelo. O que que é? Boda de embaúba. Isso é um absurdo. Olha, o negócio é o seguinte. É difícil achar o casal perfeito, coisa e tal. Então eu vou pedir pra você que está aí em casa, descrever pra mim qual o seu homem ou a sua mulher ideal. A mulher ideal, meu. Além de ter um corpão. A qualidade do homem ideal, eu acho que acima de qualquer coisa, é o companheirismo e o respeito. Suportar os homens, velho. As mulheres não querem mais homem. A mulher acha que homem. É tudo mentiroso, homem é tudo galinha. Gostosa. Sinceridade, principalmente. Ela tem que ser honesta e inteligente. Porque ele tem que ter essas duas características, o resto você vai consolidando conforme o relacionamento vai acontecendo, né? É, tem um papo bom. Sincero, bonito e honesto. Come to daddy. Seja totalmente brasileira, tem o corpo perfeito. Honesto e que não seja sem vergonha. É, tem que saber falar, basicamente. Ah, tem que entender minhas piadas, viu? Porque minhas piadas são péssimas. É, é complicado achar uma pessoa perfeita, né? É, velho, é muito difícil. Ela tem um pensamento popular que diz o seguinte, casamento é igual a Avenida Paulista. Começa no paraíso e acaba na consolação. É uma tristeza isso. Mas essa piada é crássica, hein, rapaz? Essa é crássica, né? Muito é crássica. Agora, vou fazer uma defesa do casamento aqui, viu? Todo mundo fala que o casamento destrói a relação, blá, 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 blá. Eu acho que isso é uma sacanagem. Por que que isso é uma sacanagem? Porque, pelo seguinte, se você tá casado com a pessoa, essa é uma concorrência desleal, entendeu? Quem que vai te atrair mais? Uma pessoa que você encontra numa boate, bêbado, num happy hour, no escuro, maquiada, com um drink na mão, querendo te seduzir? Ou a tua esposa que acorda do teu lado, toda desfrangalhada, discutindo com você quem vai levar as crianças pra escola, quem vai pagar a conta de gás, quem vai lavar a louça. Quer dizer, é sacanagem, né? É complicado, rapaz. É sacanagem. Aliás, agora eu quero aproveitar, antes do intervalo, pra falar uma coisa boa do casamento. Todo mundo fala, ah, não tem nada de bom no casamento. Tem sim. Por exemplo... Não tem nada de bom no casamento. Não tem nada de bom no casamento. Obrigado.